DJ, 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 o rock vai mandar p'a aspiraiar do cusetão, p'a aspiraiar do cusetão O DJXXN Brincando de fazer tudo tarito DJ, 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 Vila o que eu sou? Essa virou hit, essa virou hit Então vem cá mamar, que eu sei que tu é galinha Então vem cá mamar, vem cá mamar, vem cá mamar No coqueiro tu já sabe, tu tem fama de piranha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rout você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rout você é maior galinha Você é elevadinha, você é elevadinha Aqui na Vila Rout você é maior galinha